Foi reeleito com 90,02% dos votos o prefeito da cidade de Santana do Paraíso, no Vale do Aço, Bruno Morato do Avante. Marcos Lessa e Rodney Ferreira conversaram com o prefeito Bruno Morato amanhã, desta segunda-feira, e vão contar pra gente aqui detalhes. É bom a gente saber, né? Quais são os planos pro futuro agora, né Marcos? O prefeito de Santana do Paraíso, Bruno Morato do Avante, foi eleito com 16.311 votos válidos, 90,02%, e ele está aqui conosco para um bate-papo, pra falar sobre essa vitória. Prefeito, primeiramente, parabéns por essa conquista, muito obrigado pela participação aqui conosco. Muito obrigado, é uma grande satisfação estar aqui falando com vocês, falando aí pra todos os telespectadores da TV Leste, e realmente uma conquista histórica, mais de 90% de votação, e eu digo pra todo mundo o seguinte, isso aumenta a nossa responsabilidade, né? Então nós vamos trabalhar muito nos próximos quatro anos pra que cada voto seja um voto honrado. Como o senhor valia, né, esse período de campanha, né, que acabou aí levando o senhor a essa conquista, a essa vitória? Olha, eu penso que o eleitor, o processo democrático brasileiro, acho que tem amadurecido muito, né, e o eleitor também está mais amadurecido, o eleitor hoje, ele quer o debate em torno de ideias, em torno de propostas, em torno de projetos, que é o que tem interessado. E nós começamos a campanha dessa forma, debatendo projetos pra cidade, debatendo propostas de uma forma ética, transparente, respeitosa, e terminamos da mesma forma. E o resultado veio das urnas, com esse expressivo apoio do eleitorado, que de fato abraçou o nosso projeto e confia muito no nosso trabalho. Perfeito, para o próximo mandato, quais são as principais prioridades para o senhor? Santana do Paraíso é um município muito grande e que tem crescido muito, né, a nossa população aumentou quase 65% em 10 anos. Então isso exige que a gente tenha um planejamento prévio. Então os próximos desafios aí, dos próximos 4 anos, é continuar melhorando a arrecadação da cidade, né, na nossa expectativa, no próximo ano, chegamos a 5 anos de gestão, e quase que o triplo de arrecadação para o município, e vamos investir fortemente também nas obras de infraestrutura, drenagem, pavimentação, que é uma demanda do município, na construção de unidades de saúde e também de escolas, para que a gente possa abrigar toda essa população com qualidade de vida, que é o que nós queremos. Na atual gestão do senhor, a gente, enquanto imprensa, acompanhou a questão da mobilidade. O senhor resolveu bastante obras importantes para o município, né? Exatamente. Nós tivemos a satisfação de, nesses 4 primeiros anos, resolver os principais gargalos de mobilidade urbana de Santana do Paraíso, que era a entrada do bairro Aguas Claras, a entrada do bairro Cidade Nova e também a Avenida Minas Gerais, no bairro industrial, ali na MG 232. E agora temos outros planejamentos. Precisamos conectar os bairros, né, Santana do Paraíso tem 3 grandes centros de urbanização e nós precisamos melhorar a conexão entre eles, com vias largas, vias amplas e também com ciclovias. Hoje nós já exigimos de todos os loteadores que as vias sejam amplas e com ciclovia, porque no futuro próximo nós queremos ter uma das maiores malhas cicloviárias de Minas Gerais. O que o senhor considera como desafio para o próximo mandato, né, e que esse ano não foi possível de ser realizado? Olha, eu penso que o principal, a nossa principal meta, que nós não conseguimos realizar no primeiro mandato, mas vamos entrar no segundo certamente realizando, são os planos habitacionais. O Brasil viveu um período em que os planos habitacionais eram muito ruins para as prefeituras. Via de regra eram planos de endividamento com juros altos. Então isso não permitia que uma prefeitura modesta como a nossa pudesse aderir a um plano. Agora com a volta do Minha Casa Minha Vida, nós já temos dois projetos aprovados, um com 112 unidades, outro com mais 50 unidades, e nós vamos trabalhar fortemente para que isso saia do papel, para que a gente possa estar dando ali uma habitação para quem não tem condição, e também que a gente possa levar o Minha Casa Minha Vida faixa 2, que aí sim é um imóvel subsidiado para quem tem condição de pagar um valor modesto, mas um imóvel também de qualidade. O que o senhor agradece por essa conquista? Sem dúvida alguma o povo paraizense. Eu sempre falo que o povo de Santana do Paraíso é um povo muito generoso, e essa generosidade se refletiu nas urnas, na confiança no nosso trabalho, e quero dizer para você, eleitor e eleitora, tenha absoluta tranquilidade que isso não vai nos acomodar de forma nenhuma. Se nós fizermos um bom primeiro mandato e vocês aprovaram, podem ter certeza e podem esperar muito mais no segundo mandato, que nós temos e vamos ter, temos condição de fazer mais, e faremos muito mais por cada um de vocês. Agradeço ao senhor mais uma vez pela participação conosco aqui na tela da TV Leste, está ok? Muito obrigado, um forte abraço aí para todos vocês. Está aí, Bruno Morato, prefeito reeleito em Santana do Paraíso, com 16.311 votos aqui conosco no Balanço Geral. Nico, eu volto com você. Obrigado, Marcos, um abraço ao prefeito, né? O percentual deste, 90%, é incontestável, né? A gente pode desejar um bom mandato para ele e para todos da população de Santana do Paraíso, né?